Olá moçada pescadora! Conforme combinamos, 9 horas aqui estou para a gente conversar hoje sobre paraxute. E paraxute, acho que eu nunca falei de paraxute aqui, nesse bate-papo nosso das terças-feiras, né? Então o pessoal vem me cobrando muito agora de paraxute. Mostra aí como é que faz paraxute, como é que brinca aqui, como é que faz isso. Não tem N formas de fazer paraxute. Vou dar algumas dicas para vocês. Nada assim, não vou sofisticar demais, vamos começar devagar com o paraxute. Ao longo do tempo a gente vai agregando outras coisas aí. Tá bom? Então hoje o tema é paraxute. Está aqui o Admir. Admir, bem-vindo aí, Gustavo, Luciane, bem-vindo a todos vocês. Vamos ver quem mais está entrando aí para a gente conversar sobre paraxute. O paraxute é isso aqui, ó. Aí você quer ficar parecendo um helicóptero, né? Nada mais é do que um poste aqui, que vai ajudar a flutuar bastante e uma pena enrolada nessa base aqui. Oi, Lenquinha, bem-vindo. Emerson, bem-vindo aí. Então vamos brincar com essa mosca. Conforme eu falei, gente, ó, não vou sofisticar, não vou ameaçar vocês de morte e falar, ah, Betinho, você ensinou uma coisa aqui muito complicada. Não. Vamos pegar leve. Vamos fazer paraxute. Vamos focar mais na asa do paraxute, tá? Essa pena enrolada aqui e vou dar várias soluções para vocês de como fazer esse tipo de isca. Muitas vezes a gente não faz exatamente por desconhecer como é que é o princípio da isca, tá? Eu vou começar aqui com anzóis. Vou pegar um anzol maior para facilitar a visualização de todo mundo, tá? Vou pegar um anzol aqui, 12. Não, acho que é 10. Anzol 10. O anzol fino e ele vai flutuar pelo material que a gente vai utilizar. O que que dá para colocar como rabo dessa isca? Então vocês podem ouvir falar de... Um minutinho só, deixa eu pegar aqui o que eu anotei. Ah, nem anotei, nem deixei aqui anotado. Anotei no outro papel, mas nem sei onde é que eu coloquei. Então vocês podem ouvir falar. Não, dá para usar em outra vara. Você pode pescar até com um fly caipira, né? Viu, Hugo? Dá para usar assim. Então é comum vocês verem essa isca. Às vezes fazem Adams para chute. É um tipo de isca. Tem lá Emergente, a Emerger. Tem Hopper para chute. Então tem Batis. Vai ter um monte de nomes, mas todas elas... CDC para chute, que é feita com a pena do ganso, né? Chama Cú de Canar. É... Tem vários... Vários materiais que dão nome. Só que todas elas terão o nome... Tem lá a palavrinha para chute no meio. Você já sabe o que que é. Deixa eu te mostrar um modelo aqui, ó. Vários modelinhos. Deixa eu tirar isso daqui para facilitar a visualização para não ficar só na minha mão, né? Ó. Essa aqui, por exemplo, o rabo dela é pelo. Aqui é uma espécie de um deer hair, tá? É de um veado. E aqui no corpo é dubbing. Aqui em cima também é pelo. É um pelo de novilho, né? É um pelo da cauda do novilho, que dá para usar. De bezerro. Também no peito dos novilhos também. Mas não vamos sofisticar demais, hein, não, tá? Aí... Brincando com outras coisas. Ó. Isso aqui, por exemplo, ó. Essa aqui, a... Essa asa de cima onde é o poste que a gente vai montar nossa isca. Isso aqui é com material sintético. É um material fácil de a gente utilizar. Você encontra bastante aqui na loja do tio Betinho. Isso aqui é BG Fiber. É uma fibra acrílica sintética que flutua muito. Então, aqui você tem 20 cores. Ah, eu quero usar branco, quero usar amarelo, verde. Tantão de possibilidades. Outra coisa também que dá para usar. Deixa eu ver o que tem aqui mais. Ah, tem uma aqui, outra que eu fiz, ó. Essa aqui, a maioria de vocês vão gostar. Essa asa aqui, sabe do que que é? Esse poste aqui que foi feito. Isso é a famosa covardia, né? Ó. Isso aqui, ó. Aquele material que vem no melão, na manga, na garrafa de vinho, né? É uma espuma flutuante também. Fácil de utilizar. Tem outros materiais também. Deixa eu pegar mais aqui. Ó. Tem esse tubinho aqui, ó. Isso aqui é um... É uma mangueirinha também de espuma. Dá para você utilizar isso aqui para fazer o poste. Ah. Outra coisa aqui, ó. Deixa eu ir mostrando aqui já e... Por exemplo, esse aqui é um gafanhoto. Nossa, está ruim de enxergar aqui. É um gafanhoto. Um hopper, né? Vocês viram lá o nome hopper. É um gafanhoto. Um grilo, se vocês quiserem chamar. Dá para fazer libélula também com isso. Então, o poste aqui em cima foi feito com essa mangueirinha, ó. E a pena foi enrolada aqui. Então, na Patagônia a gente usa muito. Porque uma isca, ela... A vantagem desse tipo de isca, quando você arremessa, ela apresenta muito fácil. Ela pousa na água com muita tranquilidade. Ela tem essa... As cerdas da pena faz com que ela vá flutuando devagarzinho. Então, ela não tenha aquela pancada na água. Então, ela apresenta muito mais fácil. O que mais? O que mais? O que mais? Acho que isso aqui já basta, né, gente? Ah! Tem uma casquinha aqui também, ó. Tem uma asa por cima. Essa asinha aqui, ó. É uma... Pode usar do fazão. Tem do peru. Tem várias delas. Essa é uma casquinha aqui que dá para ser feita. Você pode passar esmalte de unha. Uma espécie de uma resina. Ela endurece. Aí depois você corta, tá? Fica muito mais fácil para você amarrar aqui no dorso, tá? É uma casquinha chiquetosa, tá? Mas o grande charme aqui está nessa pena enrolada. Vamos começar essa brincadeira. Eu vou fazer primeiro uma forma mesclando coisas diferentes, tá? Porque como a gente não vai usar há muito tempo aqui, que a gente mostre várias coisas assim de dicas que são possíveis de utilizar. Eu vou utilizar aqui um fio 16 barra 0, tá? E vou colocar também, como a minha base aqui, vou colocar um papel branco para facilitar a minha visualização. Então, isso aqui você sabe fazer. Faz uma base de linha. É um fio fino. Alguém pode perguntar, ah, mas dá para usar a linha de nylon? Dá. Vou usar a linha de nylon também. Inclusive, quem quer passar por cima várias vezes, para que não apareça o fio, também dá para usar. Então, nesse nosso caso aqui, nós vamos fazer uma cauda. Olha que facilidade que é para fazer essa cauda. Vou pegar um saddle. Isso aqui a maioria de vocês deve ter, ó. Vou pegar isso aqui. Ah, você fala, ah, mas dá para usar com fibra sintética? Dá. Dá para usar com essa fibra aqui também, ó. Tem umas microfibras também, muito fininhas, parece um cabelo sintético, também dá para fazer. Tem vários para fazer cauda. Eu vou mostrar aqui como está mais acessível a todo mundo. O saddle. O saddle nada mais é que a pena das costas do galo. Ó, vou pegar aqui. Não exagera, não. Porque o rabo desse inseto, ele não precisa ser exagerado. Aquele tufo absurdo. Peguei aqui. Sei lá, tem uma meia dúzia de fiozinhos. E a cauda, não queiram fazer a cauda, é muito comprida. A cauda dessas iscas é só para que ela tenha uma espécie de... É um leme, tá? Na hora que você arremessa, ela tem uma guia para facilitar. E outra, quando você coloca a isca nessa posição assim também, ó, ela vai estar apoiada. A cauda é muito importante na hora da apresentação na água. Ela pousa essa cauda. Então, tem vários insetos que tem cauda. Tem algumas emergentes que nem sempre tem cauda, tá? Às vezes até faz-se uma cauda muito ordinária aí, com brilho. Dá para fazer um monte de coisa. Mas essa aqui, olha o que eu vou fazer. Só coloquei essas cerdas aqui. Até nem vou aparar, só vou reforçar. Para vocês verem aqui que... Tudo coisa de gente preguiçosa, tá? Então, estou lá na curva do anzol. A pequena cauda está aqui. Pode ser mais fina? Pode ser mais fina. Não exagera, não coloca aquele tufo exagerado. Se você for colocar pelos, até dá para colocar um pouquinho mais, que você quer que flutue mais. No nosso caso, aqui a gente vai ter outros materiais que vão flutuar bastante, tá? Então, fiz a base. Eu quero agora fazer a asa dessa minha... O poste para enrolar a pena depois para esse paraxuque. Vou pegar aqui um material mais prático para você. Para que vocês olhem aqui, olha. Peguei um tufo, olha. Isso é um polipropileno. Então, vocês veem nos catálogos, polipropileno e arde. BG Fiber. EP Fiber. Tem um monte de nomes, tá? Só que é uma fibra sintética. Ela não pega água, então ela flutua bastante, ó. Cortar isso aqui. Não vou precisar usar tanto. Vou pegar só a metade. Olha a dica bem simples de como você monta esse poste. Você pode amarrar de vez ou simplesmente fazer assim, ó. Tudo coisa de gente preguiçosa. Olha só. Eu lacei a fibra e ela está aqui, ó. O que que acontece nesse caso aqui? Você tem que tomar... Ô, Laurence. Bem-vindo. Eu ainda, eu também bem-vindo. Se você não reforçar bem, esse poste estará preso somente aqui nesse momento, ó. É importante que você reforce depois. Então, eu coloquei no lugar. Pode dar uma reforçada. Vamos dizer que a gente é medroso, tá? Ó. Aí levantei o material. Olha o que eu vou fazer. Olha o golpe baixo agora, ó. Vou começar a enrolar na base desse tufo de fibra, ó. Vou enrolando. Ó. Você pode ir trocando de mão, ó. Tem gente que até vira morsa, ó. Vou mostrar um golpe baixo. Tem atadores que fazem isso aqui, ó. Olha só o golpe baixo, ó. E faz isso aqui depois, ó. Vai fazendo assim, ó. Vai enrolando nessa posição. Depois eu vou mostrar um jeito mais... de gente mais preguiçosa ainda. Pra vocês verem como isso acontece. Claro que tem N jeitos de você fazer isso aqui. Eu vou tentar variar. Alex Brown, bem-vindo aí também. Gilson, bem-vindo. Vou tentar variar. Um monte de técnicas aqui. Pra que você não se limite a uma única técnica. Porque esse é uma... É um segmento que ele se abre muito. E muitas vezes a gente vê um atador fazendo uma coisa. A gente acha que aquilo é a mais pura verdade do mundo. Só existe aquele jeito de fazer. E não é verdade. Então tem um cara que criou uma mosca desse tipo. Ele tem a mosca com o nome dele. Então, se você vai reproduzir a mosca que o atador criou. Então seja fiel a mosca que ele criou. Mas se você vai fazer uma variação de parachute é uma variação qualquer. Tem uma infinidade delas. Então vamos seguindo aqui na nossa. O nosso poste aqui está praticamente pronto. Olha só. É aqui onde nós vamos enrolar a nossa perna. E tem alguns truques que a gente vai brincar com ela. Eu poderia colocar isso aqui onde? Esse poste. Claro que não vai ser muito no meio. Vai mais. Você divide o anzol essa haste do anzol em três partes e você põe o poste nos dois terços da frente. Então não precisa exagerar muito. Não queira colocar lá no olho do anzol não tem necessidade. Então coloca próximo do olho mas no no primeiro terço daqui. Então divide em três. Você pode pôr nesse último segmento nesse último terço. Simples assim. Fiz a minha base aqui. Aqui é onde nós vamos enrolar a nossa perna. Então vamos começar as brincadeiras. O com o que que eu posso fazer é o que que foi, Oriô? Eu não estou entendendo aí. Alguém perguntou alguma coisa mas não entendi. Dá pra fazer com o dubbing? Dá pra fazer com o dubbing. O dubbing o que que é? Esse material aqui. Então você pode pegar um tufo de dubbing colocar na sua linha mostrando várias técnicas. E toda vez que você pegar pouco você divide ao meio. Tá? Pra facilitar a sua vida. Então vamos começar lá na na curva do anzol. A gente vai misturar as técnicas, tá? Pra que você não fique preso a uma só. Então quando você pega esse material que você torce assim com o dedo ó você engrossou a sua linha de atar. Olha o que aconteceu. você tá criando aqui a base da sua isca. A vantagem desse material aqui ó Vlad rapaz dá tempo de me visitar sim viu Vlad que eu vou mudar de endereço já falei pra todo mundo tô indo pra Botucatu né mas eu tô preparando caixas aqui né Vlad então assim aqui tá uma bagunça danada né a única coisa que tá mais ou menos estruturada é que essa sala onde a gente tá fazendo a nossa live e o resto tá uma bagunça mas se você quiser vir visitar sem nenhum problema porque a gente tá correndo contra o tempo aí pra mudar logo pra casa nova que tá tudo pronto lá já né a gente vai começar a transmitir a live de lá e preparar outras coisas muito mais bonitas mas lá onde eu estarei também em Botucatu a loja vai tá aberta todos que quiserem nos visitar vamos tá recebendo lá tá então eu fiz uma de dubbing ah Betinho mas só o dubbing que mais que dá pra fazer isso eita agora vamos viajar na maionese dá pra fazer cadê com isso aqui com esse material esse aqui é o jeito mais preguiçoso de fazer tá vou mostrar aqui outra coisa também ah Betinho mas eu queria fazer com EVA dá pra fazer com tirinha de EVA também rolando é que mais que dá gente ah dá pra fazer ah você pode ver uma isca também aí aparece lá quill quill para chute toda vez que você fala quill para chute esteem para chute nada mais é do que por exemplo uma cerda dessa aqui você pode enrolar também aqui só que a gente não precisa dessas pequenas cerdinhas aqui a barbule da pena né como é que eu tiro isso tio Betinho ah então vem uma brincadeira aqui agora pegar aqui para te mostrar vixi difícil de ver aqui né isso aqui são fibras de pavão eu coloquei isso aqui num prato aquela pena de pavão e pus água sanitária diluída a 70% então você deixa e muito cuidado então rapaz aqui não está travando até vou colocar um A aqui veja se todo mundo vê o A que eu vou colocar vai aparecer um A lá do Betinho ali acho que todo mundo está vendo não travou nenhuma vez aqui para mim ainda não sei para vocês se está travando peço desculpas se estiver travando não estou percebendo aqui Douglas tudo bem Júnior tudo bem Gabriel tranquilo acho que foi só o seu aí Wilkons bem vindo então estava falando dessas cerdas claro que você vai usar a de pavão você vai diluir a água sanitária a 70% e vai deixar de molho um pouquinho num prato quanto tempo tio Betinho cara controla lá não deixa ah você faz filtro do sonho com a pena né então nós vamos usar só a cerda mas é quando você for fazer as as paraxutes bem pequenininha então você vai usar isso aqui vai pôr de molho na água sanitária e depois você muito cuidado você pega e põe o dedo assim a unha quando você passa assim todas essas cerdas sairão você vai ficar só com o talo da pena tá tá dada uma dica outra outra forma também que dá pra fazer com a pena deixa eu pegar mais uma aqui pena pena ainda na linha das penas quando eu pego por exemplo uma um cedo uma pena de cedo quando eu tiro essas cerdas aqui quando eu puxo que eu limpo a pena ó eu tenho o talo da pena isso aqui também dá pra fazer este corpo da paraxute tá então tem uma infinidade de possibilidades que você fazer não acho que chega já de senão a gente esgota o assunto aqui hoje né voltemos aqui então eu comecei com ah dá pra fazer mais uma coisa ainda gente cadê até peguei uma aqui ó isso aqui chama biote isso aqui onde é que localiza olha o Ricardo da agência Ziba tá bem aí ó essa toda ave tem uma primeira pena e essa primeira pena da ave ela tem uma calcificação porque senão a ave não voa imagina se ela fosse pluma logo na primeira asa ela não voaria né o vento retém então é uma espécie de calcificação que tem na na asa das aves então todas as aves tem isso quanto maior for a ave maior será essa primeira pena aqui então você vai fazer ninfas grandes vai poder usar de pavão pode usar de ganso tem várias a do galo é a menor delas essa aqui por exemplo é de ganso é muito legal tá até tingida claro que o galo não é o ganso não é dessa cor senão os outros iam rir dele pra caramba então isso aqui é tingido aqui na loja tem N cores isso aqui tá dá pra fazer rabinho até esse rabinho aqui dá pra fazer com isso mas vamos lá vamos pra isca senão a gente perde tempo aqui nessa filigrante ó vou pegar um tufo desse material é o mesmo material que eu fiz a asa tá vou cortar um tufo lembrando que o tio Betinho é um dos caras mais preguiçosos que vocês conhecem vou colocar um B aqui também pra ver se não está travando tá saiu um B aí pra vocês ó vou prender a pontinha aqui isso aqui é tudo pra ganhar tempo tá gente ô meu amigo Clebão logo logo eu tô te infernizando em Botucatu minha casa já tá pronta lá ó entufo isso aqui olha que facilidade ó deixa eu subir isso aqui pra facilitar senão eu não vou enxergar direito gente ó tô modelando o corpo da minha mosca seca cheguei até aqui ó vou dar uma parada aqui pra fazer um comentário agora nesse momento a gente tem que amarrar a pena porque tem um truque aqui pra te mostrar pra vocês eu vou pegar uma pena aqui ó é uma pena fina não adianta a gente querer colocar uma pena exagerada de larga aqui senão você vai ter que aparar essa pena ó são penas muito finas bem legais isso aqui é o saddle também das costas do galo só que muito fininho isso aqui é um prograde são galos que são mudados geneticamente são criados especificamente pra isso olha não pisa no chão tá pra ler em girassol a pena é cara não é barata então tem lá na loja tem ela marrom grizzly tem branco também tem um pacotinho vendido com 10 penas só que cada pena dessa aqui dá pra você fazer 5 a 10 iscas depende da isca que você for fazer tá então isso é em 30 centímetros de comprimento nesse saddle então tem lá lojadobetinho.com.br tem tudo isso aí então vamos ao que interessa aqui eu vou prender a haste dessa pena ali então eu descasco essa parte de baixo não me interessa aquelas plumas me interessa só essa parte fininha aqui então nós vamos prender a nossa pena aqui agora vou abrir um espaço pra prender a pena eu desculpa tô prendendo a pena com a parte brilhante dela voltada pra mim tá vou prender bem porque não me interessa uma coisa no meio do caminho depois eu perder a minha pena porque eu fiz um servicinho mal feito tá então amarrei a pena está aqui a sobra está do lado de cá eu já vou aparar essa sobra olha o que eu vou fazer agora eu preciso continuar fazendo o tórax da minha isca então a pena já está presa lá agora eu passo pra frente vou lá tá engordando engordando aqui engordei engordei claro que você vai poder fazer isso aqui tudo com dummy se você quiser tá agora vai ter um truque aqui também eu preciso te mostrar esqueci de mostrar aqui vou voltar o fio aqui pra ó a gente vai deixar ela escondido ó essa pena ela tem que ser enrolada de cima pra baixo tá existe técnica que dá pra você misturar enrolar fazer zigue-zague mas o jeito mais fácil pra te mostrar é você levar essa pena pra cima aqui ó ó junta opa deixa eu trazer ela mais pra cá um pouquinho ela está presa aqui agora ela está junto com o poste olha o que eu vou fazer vou amarrando a minha perna junto com o poste eu vou enrolar ela de cima pra baixo tá claro isso não então essa parte caquito chenille no corpo da isca caquito chenille no corpo não caquito chenille não é legal não viu eu vou voltar aqui e vou levar pra frente de novo então vamos montar o tórax de novo a gente estava brincando com o tórax da isca aqui ó só que acabei deixando aqui uma cerdinha sobrou a gente pode cortar ou puxar com pinça ah tem umas pinças que as mulheres usam pra tirar a sobrancelha tá você pode pegar essa pinça também pra tirar essa sobrinha daqui eu não sei eu não sei onde é que foi parar a minha nem vou procurar agora só vou cortar aqui tá ó vamos engordar de novo vou levar lá pra frente passei de novo então nós criamos um tórax aqui ó olha que legal tudo resolvido aqui pra nós enrolarmos a nossa perna oi saludos meu amigo de Chile como estão por aí tudo na paz então vamos lá a nossa perna está pra cima e nós temos que enrolar isso aqui agora na base olha só vamos enrolando você segura a haste opa opa o Betinho está apanhando aqui ó segura enrola eu estou enrolando de cima pra baixo tá ó quantas voltas vai dar eu gosto de dar quatro cinco voltas se o meu poste ficou muito alto aí eu dou mais voltas tá ó vem pra base dei várias voltas aqui quatro voltas cinco seis aí vai do que você quer dar dependendo do tamanho do poste que você fez às vezes você fez um poste muito grande tem que dar dez voltas aí pra preencher pra não ficar aquele talo grande aí vem um outro probleminha aqui agora como é que a gente amarra essa sobra de pena aí Betinho agora descambou se eu vier aqui por cima essas cerdas vão ficar todas enroladas lá vai ficar vai sobrar coisa então tem um truque aqui você vem aqui no seu cedo você descasca parte desse teu cedo olha só que legal eu fiquei somente com o talo da pena aqui só tem o talo da minha pena agora aí vem a nossa brincadeira agora eu posso fazer isso aqui eu passei do outro lado vou puxar o meu material toda o poste e as penas e dou uma volta aqui só com o talo da pena não tem cerdas então quando eu for amarrar aqui agora eu não estou prendendo cerdas ou estou acho que eu estou prendendo um pouco aqui porque eu descasquei pouco então simples você descasca um pouquinho mais para não ficar aquela cerdaiada você enrolando em cima de cerdas de pena vira um inferno a sua isca olha só agora só está o talinho dei uma volta e já vou finalizar em cima do acho que eu peguei a de cima porque eu não enxergo direito né gente também não dá para querer abusar do tio Betinho aqui né pronto amarrei vou cortar então se eu vou aparar a minha pena o fio de atado está para baixo e o material que eu vou aparar está para cima então se eu não errei aqui que eu não estou enxergando direito então uma certa ou outra vai ficar aqui aí vou finalizar a minha isca então você finaliza ou dando nós aqui com a mão ou pega a sua ferramenta de whip finish para dar o nó está aqui no whip finish não claro que quando você pega o whip finish e tem uma quantidade de material em cima da mesa aqui vocês não tem ideia pode fazer isso aqui ou pode pegar um tubinho também para dar o nó ali e pronto ó então sobrou esse tantão de material o que a gente faz agora vem aqui apara o dorsal aí depois você apara na altura que você quer depende da pescaria que você vai fazer às vezes você vai pescar numa água uma correnteza forte uma água muito espumada aquela água esbranquiçada então você tem que deixar o seu poste mais alto para facilitar a sua visualização e quando você vai pescar em água espumada com água branca então esse poste aqui a gente não faz branco faz laranja cor de rosa amarelo para a gente poder visualizar tá então feito aqui é só passar uma colinha e o seu parachute está pronto ah tio Betinho não tem um jeito mais fácil de fazer esse troço aí tem um tantão de jeito quanto mais o tempo passa mais gente preguiçosa eu vou conhecendo então vou ver se não está travando aqui vou colocar um C aqui tá vamos lá então o último que eu vi que foi o Guilherme Rodrigues que entrou né Guilhermão então eu pus um C aqui para ver se não está travando então vamos para um outro tipo de parachute como é que eu faço esse poste agora oh meu amigo a gente precisa falar bastante ainda daquele negócio dos financiamentos de pacotes faz tempo que a gente não fala só vejo você pescando traíra aí no sul então deixei meu parachute ali vou pegar uma ideia de parachute agora de ideia de gente preguiçosa vamos pegar aqui ó ih tio Betinho aí descrombou de vez o poste já está pronto ah não é maldade gente você é um cara que tem o coração piludo como é que o cara o cara está negligenciando a arte do atado imagina isso não faz sentido como é que o cara faz um poste e já põe o poste pronto lá na na mosca oh oh Wilson nós vamos ser vizinho em Botucatu isso aqui agora como fazer esse negócio aqui gente agora começa começa a roubadeira do tio Betinho tá aguia lá em Sabino a gente fala aguia então você pode comprar um kit de aguia aqui em São Paulo isso aqui antigamente vendia hoje nem sei se vende mais essa borcinha aqui ó com kit de aguia você vai no armazém do seu dito lá e compra um kit de aguia aguia de costura isso aqui gente essa é uma ferramenta que dá pra fazer um tantão de de brincadeiras ó coloquei uma agulha lá prendi tô falando aqui que eu fiz com um tubinho isso aqui ó vamos pegar essa mangueirinha aqui o tio Betinho tem essa mangueirinha fininha mais grossa tem um tantão de jeito aí dela tá vamos pegar um pedacinho aqui ó linha de atá vamos pegar uma linha um 3 barra 0 uma mais grossinha aqui ó olha só o golpe baixo prendi como se eu fosse começar uma isca eu vou fazer o meu paraxute aqui então ó entro lá na aguia com esse material ó seus problemas acabaram vamos enrolar agora por cima ó gente do céu que roubalheira isso não é honesto o tio Betinho então assim gente eu tô dando a dica não significa que você vai fazer todas as tuas iscas assim vai ó eu criei meu poste é isso aí Vlad vende loja de aviamento com essa bolsinha né ainda vende assim né o dia que eu encontrei isso aqui Vlad eu comprei 10 dessa cada um que chega aqui que fala que não tem uma aguia toma uma bolsinha antigamente isso vendia no os mascates no interior passava vendendo isso nem sabiam mas vendia também na loja do senhor Orlando Siviero da dona Rita né no armarinho do senhor Zayde também a família do senhor Zayde então vendia todas essas coisas então todas as cidades tem você compra isso aí facinho você pode comprar os tamanhos que você quiser também pode ser uma mais grossa mais fina mas tá aqui ó olha o golpe baixo criei isso aqui agora você fala ah mãe como é que nós vamos fazer agora pra enrolar o nosso deixa eu pegar aquela sobra de pena ó vou fazer a mesma coisa que eu já fiz na isca pronta olha o que nós vamos fazer eu prendi a pena vou levar meu material minha bobina pra cá olha lá Bazar Odete ah um dia alguém me mandou o Bazar Odete aqui em São Paulo eu fui não lá você vai encontrar esse troço mas é que eu fui ver parece que o Bazar Odete fechou já ó olha aqui eu dou uma volta duas três quatro cinco seis aí vou voltar ó deixa eu voltar um pouquinho aqui pra prender minha opa ó pronto voltei um pouco meu fio já tá ó simples né olha que coisa mais tranquila aí vamos finalizar aqui na base ó e você tem o seu poste de parachute com a pena enrolada já pronta aí quando você vai preparar o seu parachute ele já está pronto aqui né ó você tira daqui aí você vai montar a mosca você vai colocar o seu parachute lá na haste do anzol vai amarrar ele já vai tá pronto então isso aqui é coisa de preguiçoso tá gente ó então uma dica muito legal pra quem é mais preguiçoso então você vai fazer por exemplo quer fazer uma uma mosca maior como essa aqui um um gafanhoto então você já deixa pronto aqui né olha que simplicidade tem mais jeito de fazer vixe gente tem um tantão de jeito aqui ver se eu separei mais alguma coisa aqui ó eu peguei aqui também aquela da essa aqui que eu mostrei agora eu cortei ela ao meio também pra facilitar dá pra você enrolar a pena aqui simples de tudo não tem assim não tem nenhum grande complicador eu peguei uma outra aqui daquela dessa aqui ó da de vinho do melão eu coloquei ela dupla também dá pra você depois dela pronta você a parar e deixar como se fosse uma asinha aberta gostou do golpe baixo? tio Betinho só dá dica boa ô Ricardão tá bom você viu que a minha alergia tá muito melhor percebeu e vai melhorar muito mais quando eu mudar de cidade você vai ver então alguma pergunta gente que vocês queiram fazer pra ver se eu não esqueci de nada aqui eu separei um monte de coisa pra falar e dá a impressão que eu deixei de falar um monte de informação né alguma pergunta que vocês queiram fazer então o paraxute qual é a grande vantagem do paraxute eu falei no início já mas é assim você vai pescar a apresentação da isca paraxute é algo assim porque por ela ter esse formato da hélice do helicóptero ela ela não cai direto ela pousa ela cai com suavidade então isso aqui faz com que a mosca apresente muito mais fácil ela boia muito mais tempo se você depende do poste que você fizer aqui dessa parte superior e se você fizer então com colete salva-vidas de espuma desse vai flutuar um tantão então olha dei dicas de como fazer é deixa eu colocar uma aqui pra de como você fazer o corpo do paraxute deixa eu tirar daqui gente tirar minha agulha daqui nossa a minha agulha caiu na minha cadeira então vamos lá deixa eu pegar uma uma paraxute pequenininha aqui pra deixar aqui pra você ver então a gente pode fazer um monte de paraxutes pra gente trabalhar na dá pra pescar tilápia com paraxute dá pra pescar truta lambari se você for pescar lambari eu recomendo que você faça ela bem pequenininha é muito mais fácil não é seguir no lambari num bate bate o lambari é uma ignorante mas se você fizer ela pequena cabe na boca do lambari não adianta você fazer uma isca grande que o lambari vai bater bater e não vai colocar a isca na boca então se tem muitas cerdas exageradas largas pros lados o lambari tenta pôr a isca na boca mas eu tô errando a fisca não é você que errou no tamanho do material que você tá usando você vai pescar lambari procura colocar umas cerdas pequenas de pena pra que caiba na boca do lambari gente então não exagera se você vai pescar por exemplo matrinchã piraputanga você já pode fazer algo maior e quando a gente fala ô Cleitinho tá bom aí e quando você fala de pescar um bricom por exemplo então o anzol aqui eu usei um modelo 7231 de mosca seca tá você pode usar aqui eles aí em termos de produtividade em relação a mosca seca tradicional muito grande não Ricardo não é que seja a mosca tradicional não não é isso não dá pra você falar de produtividade então quando você quer comparar moscas tem dia que você tá pegando muito mais num tipo de mosca que num outro então numa situação que você precise de uma apresentação melhor você precisa que a mosca flutue mais então a primeira coisa que você vai tentar entender é o lugar que você tá pescando né você vai dar uma olhada pra uma coisa mais parecida que você vai apresentar pro peixe não adianta nada você ser ignorante até o ponto você chegar ah eu vim aqui hoje pra pescar de paraxute aí você chega lá todo arrogante e o peixe tá comendo um besorrinho pequenininho né aí você fica uma cara de tonto não mas o Betinho falou que o paraxute é mais que a produtiva não não é assim que funciona por isso é que você tem vários tipos de mosca na sua caixa então Ricardo não dá pra você falar produtividade da mosca seca tradicional pra uma paraxute não não é isso todas elas vão funcionar bem em determinado momento uma funciona melhor não tão bem mas todas elas funcionarão é o mesmo princípio de mosca seca toda vez que você for usar uma mosca seca tente usar algo que seja parecido com o que a natureza tá oferecendo pro peixe não adianta a gente chegar com um grau de arrogância tão grande e achar que o peixe tem que comer o que a gente quer não é assim que funciona tá então é uma mosca legal conforme eu falei é uma mosca que facilita muito a sua apresentação então se você tá tendo uma dificuldade de apresentar uma mosca que ela flutue mais tempo para chute serve muito bem para isso ela vai flutuar bem mais ainda mais quando você passa um flotante nessa parte superior a mosca vai flutuar muito mais tempo tá bom então é isso essas coisas de para chute eu acho maravilhoso esse perfil de moscas tá então aí você tem adams para chute como eu falei tem mosca emergente que também é para chute tem gafanhoto para chute tudo tem só que o objetivo aqui dessa mosca gente não caia na besteira de achar que o que pega o peixe é essa enrolada de perna não é isso isso aqui é um recurso que a gente tem para apresentação da isca para que ela flutue lembre-se que o peixe ele está vendo a sua isca de baixo para cima então ele está vendo as cerdas aqui para ele é uma asa de alguma coisa tá então não a gente não não adianta a gente querer se achar assim ah mas a asa da para chute é muito melhor do que a asa da da vamos lá uma cdc não sei o que lá ou uma a grifignate então tem um monte de moscas que você fala ah essa aqui vai funcionar muito melhor não você vai testar as moscas então é muito importante que a asa dela ela te favoreça também agora o peixe ele tem que às vezes você a mesma mosca você está usando uma adams tradicional uma mosca de duas asinhas assim bonitinho e ela está afundando aí você parte para um recurso da adams o mesmo tipo de mosca mas a adams para chute onde a asa ao invés de estar assim na haste do anzol ela está enrolada assim então ela vai se apresentar melhor e vai flutuar muito mais tempo tá essa é a ideia combinado vou apresentar eu trago o peixe no seu ambiente é isso aí vamos jantar tio Betinho está com fome aqui então muitas dessas dicas gente eu estou mandando poucas dicas esses dias porque eu estou nessa fase de embalar encaixotar as coisas para a minha mudança mas tem coisas para sair então as dicas que eu mando semanalmente são dicas que estão nos grupos dos alunos então se você não está inscrito você não recebe as minhas dicas semanais entra no site lojadobetinho.com.br tem um QR code lá que você pode capturar e se inscrever ou pode me ligar me liga no 11 991 32 6133 pede para te inscrever que eu te inscrevo lá na hora é gratuito nada de não vou exigir nada de você outra coisa essas lives todas também vão para o canal no canal está cheio de dicas lá chama loja Betinho Oliveira oficial mesmo nome daqui do instagram lojadobetinho.com.br esse encontro de produtos tudo que eu usei aqui tem a venda lá no site mudar para Minas Minas também fez parte dos planos só que Botucatu foi o melhor imóvel que se apresentou uma casa um casarão de mais de 100 anos que vocês vão ver depois a loja estará aberta lá de qualquer forma quem quiser me visitar lá tranquilo a loja está lá a gente vai continuar o nosso bate-papo virtual vou estar atendendo vocês do mesmo jeito tá bom e a todo momento estarei presente e aguarde novidades na Ficha TV a gente está se preparando para gravar uma nova temporada a gente está se preparando lá o cenário discutindo o que nós vamos fazer então aguarde novidades aí então fiquem com Deus ótima noite aí para vocês tchau 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 tchau